Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band. Bom final de semana pra você, obrigado pela sua sintonia. E nós estaremos hoje conhecendo o menino escolhido pela Dizem para representar o Rio Grande do Sul nesse grande show que é a Dizem. Nós vamos também saber a valorização de uma rede de lojas que é líder de mercado em todo o interior e que está valorizando a cultura indígena do nosso estado. Também vamos saber tudo das tendências de noivas e as tendências em cabelo. Nós estaremos também falando de uma orquestra sinfônica de três coroas que fez um grande show em Novo Hamburgo. Tudo isso, muito mais, a partir de agora no Entre Amigos. Um bom dia pra você, obrigado por estar na tela da Band. Hoje, excepcionalmente, pra quem está sábado, um pouco mais cedo, porque daqui a pouco está chegando o César Bresolim, e logo depois, mais uma etapa da Fórmula 1, que você sabe que é campeã aqui na Band. Portanto, hoje o programa está muito especial. Amanhã, domingo, estaremos um, pra quem está assistindo no domingo, um programa mais completo. E durante toda a semana teremos os drops com os melhores momentos dos nossos convidados. Mas iniciando o nosso programa, vamos ao Novo Hamburgo, porque lá se apresentou a Orquestra Municipal Huberto Schmidt Miller, Orquestra Erudita de Três Coroas, fantástica. E nós estaremos mostrando um pouco mais desses momentos em homenagem aos 96 anos de Novo Hamburgo, na Fundação Chefe. Vamos pra lá. Eu estou aqui em Novo Hamburgo, na Fundação Chefe, um dos grandes museus do Rio Grande do Sul, onde a Orquestra Municipal de Três Coroas estará se apresentando. Maestro João, é um orgulho ter uma orquestra numa cidade, de porte médio do Rio Grande do Sul, mas com uma orquestra do tamanho que a cidade tem. É um orgulho realmente, é uma satisfação nós estarmos aqui, nesse lindo lugar, uma casa de arte realmente, e comemorando então os 96 anos de Novo Hamburgo e também os 33 anos de trabalho do senhor Alejandro. E pra nós a Orquestra de Três Coroas é uma satisfação, creio que vai ser uma grande noite, surpreendente aqui a todos que vão estar aqui assistindo. E também convido pra conhecerem Três Coroas, que é uma bela cidade, ela é pequena, mas é muito calorosa na recepção, e fico muito feliz a todos os envolvidos, e quero agradecer a Prefeitura de Três Coroas, Secretaria de Educação e você, Alejandro. Muito obrigado pelo convite. E aí Amém. Prefeito Três Coroas e o presidente da SIC, da Mercator, que faz essa grande feira em maio. Mas tivemos um evento com a Orquestra Municipal, o Bert Schmidt Miller, que orgulha Três Coroas e que homenageou o Novo Hamburú. Como o senhor se sente com a sua orquestra sendo aplaudida por tanta gente bonita aqui em Novo Hamburú? Para mim, Alexandro, é uma grande alegria, no caso, nós poder ter essa orquestra no município, município pequeno, mas é um investimento na área da cultura. Então, para nós é muito importante, esses jovens, as crianças que estão ali, participando dessa orquestra. A gente está fazendo, eu digo, isso aí é um investimento para o futuro. Eu acho que um governante, um prefeito não pode só pensar no hoje, nós temos que pensar no futuro. E é isso que nós estamos trabalhando, sim, o nosso maestro. E quero, de coração, agradecer o convite que a gente recebeu aqui de Novo Hamburú, na sua pessoa, de nós poder apresentar os nossos talentos do município de Três Coroas. Nós temos ali crianças de todas as idades, vocês viram ali, mas é uma formação para o nosso futuro e eu tenho certeza. É uma alegria muito grande para os pais, para o nosso município, apresentar aquilo que nós temos de melhor na nossa cidade. Mas quem merece o nosso aplauso é o senhor, que investe também nessa qualidade de que as crianças possam aprender e que amanhã possam estar, de repente, nós representando até na Europa. O que que tu achou, Fred, dessa apresentação da orquestra de Três Coroas? Bom, sabe que a gente está com Três Coroas há mais do que 20 anos. Eu vi nascer, vi como foi, foi trágico, foi tudo. Quando começou? Hoje, é lá, tanto é que eu estou pensando, eu não estou confirmando, eu estou pensando, vou falar com o meu pessoal, de levar eles para a abertura da feira. Fazer o hino no Rio Grande do Sul, coisa desse tipo. Mas daí tem que montar com o maestro e com a turma. Mas eu queria te dizer uma coisa. Mas, vamos lá. Então, quem sabe na abertura da SIC, município, temos que divulgar o que tem de bom no nosso município. E a orquestra é uma das coisas boas que tem no município. Mas eu queria te dizer uma coisa, que eu, ao passar dos meus 70 e alguns, que festa, as grandes festas, se faz com simplicidade e amor. E essas duas coisas fazem esse baita festão. Eu não tenho vergonha. Eu chorei vendo essa gurizada cantar. Aquele menino cantando, a menina, foi emocionante um todo, local. Mais uma vez, de novo, você continua de parabéns. Você merece tudo isso. Sei que Três Coroas é uma cidade que investe muito nesse negócio. E nós... Eu não vou confirmar aqui ainda, porque eu estou pego de surpresa. Mas quase certo que vai estar lá na... Em algum lugar nós vamos botar na feira. Maravilha. Obrigado, prefeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais assuntos diretamente do estúdio, porque eu entro amigo, sei mais coisas nesse bom final de semana que nós estamos passando com vocês. Até já. A Mãe Amém. Estamos de volta aqui e nós queremos agradecer a sua companhia e dizendo que estamos com Felipe Bender. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, você está muito bem trajado e você tem uma simbologia muito especial aqui na sua manga, que representa inclusive a mudança de filosofia dessa loja que chamava Três Passos, né? Isso. Quanto tempo tem a rede? 59 anos. Opa! Desde 1964, em 2017, nós buscando reposicionar a marca no mercado e poder fazer moda com propósito, a gente passou a se chamar Monjoá. Então, hoje nós estamos com 72 lojas no estado e nós começamos, por esse nome ser Tupi-Guarani, a nos aproximar dessas culturas e entendê-las melhor. E um dos pilares da nossa marca hoje é a ancestralidade. Por conta disso, nós desenvolvemos esse programa que faz uma moda co-criativa, onde nossa empresa e os indígenas participam da criação. E esse símbolo significa camé para os caingães, que são uma etnia aqui do Grande Sul, que representa a força, que representa a liderança e vem do sol, da interpretação da força do fogo no sol. Bom, você me trouxe um exemplar para mim. Muito obrigado. Eu estarei vestindo com todo prazer, né? No próximo final de semana, essa camisa que representa muito a valorização da cultura indígena do Rio Grande do Sul, né? E eu fico muito feliz que a gente possa fazer. Agora, vocês fizeram um destile na Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente. No dia 11, que passou desse mês, a gente teve a felicidade do RS Criativo da Casa de Cultura Mário Quintana abrir as portas. É um lugar muito importante para a nossa cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil. E a gente fez um desfile onde as modelos foram indígenas, tiveram guaranis, tiveram caingangues e outras etnias. E também a cerimonialista foi uma indígena, Luana. Opa! Maravilhosa. Pois é, a Cris Azambuja, né? Influenciadora digital, esteve lá, né? Daqui a pouco vai trazer a sua visão de tudo isso, né? Ela ficou impressionada com tudo isso, porque não é simplesmente uma roupa, é a valorização da cultura, né? Exato. A gente dá protagonismo. Então, primeiro, a gente faz uma relação equilibrada financeiramente. Porque a gente é acostumado a ver nos livros de história, trocando objetos de não valor por ouro, por exemplo. Seriam o quê? Os espelhinhos, né? Os famosos espelhinhos, por um objeto de valor que era o ouro na época, né? Exatamente. Ou a praça, né? Exatamente. Então, dar palco para essa cultura e ver a felicidade desses indígenas se sentindo dignos por serem daquela etnia, sentindo orgulho da própria cultura, traz um prazer enorme, porque são parte da sociedade, são brasileiros assim como nós. E se a gente não der valor para aqueles que são do Brasil, como que a gente vai ser uma nação grandiosa? Como que a gente vai buscar o nosso autorrespeito para daí ser respeitado por outras nações? É verdade. E o posicionamento da rede faz que nos próprios colaboradores tenha também essa conscientização da valorização da cultura indígena? Perfeito. Agora, no dia 19 de abril, a gente fez na nossa empresa... No dia do índio. Que passou a ser chamado Dia dos Povos Indígenas. Ah, a gente chamava o Dia do Índio. Isso, índio porque índio. Em 1500 chegaram achando que era índio, chamaram de índio, mas eles querem ser reconhecidos como indígenas e isso foi alterado. Agora, então esse é o primeiro 19 de abril que foi o Dia dos Povos Indígenas e a nossa empresa vai ter presença de duas indígenas explicando, conversando, em rodas de conversa. A gente transmite ao vivo para todas as nossas lojas, todas as equipes vão estar lá. A gente está muito acostumado, né, Felipe, a quem for para a praia, para o interior do estado, a ver os indígenas, às vezes, na beira das estradas, vendendo artesanato. Que tem toda uma simbologia também, nos textos, em tudo isso. Isso você aplica em várias outras roupas ou em apenas algumas camisas? A gente faz coleções cápsula, a gente vai para dentro de comunidades, essa é uma das formas, quando faz com uma comunidade a gente leva papel, tecido, cola, caneta, canetinha, tinta. Eles fazem esses grafismos, os guaranis datam no Brasil já de 14 mil anos e a sua cultura vem sendo contada através da oralidade, que é só pela fala, não tem escrita, de geração em geração, há mais de 14 mil anos e esses desenhos são a cultura, então ela se manteve viva por todos esses milhares de anos. Quantos anos data a cultura indígena? Os guaranis já têm artefatos encontrados de 14 mil anos. Opa! Então, quando eles fazem os desenhos, as marcas e a forma com que eles enxergam o mundo, é toda essa história que está sendo resgatada. Então, a gente deixa que essa originalidade saia, vá para o papel, vá para o tecido e a gente não altera esses traços para transformar isso em estampas, em bordados, como é o caso da minha camisa e eles aprovam isso na peça. Felipe, alguém deve estar se perguntando em casa que além da valorização, se tem alguma contrapartida financeira para essas comunidades na venda desses produtos. Exatamente. Na primeira parceria que a gente fez, a gente reverteu 8% do faturamento para aquela comunidade. Na segunda parceria foi com uma artista. Aí até por questões de sigilo dela, não posso revelar valores. Então, se é comunidade ou se é artista, são as formas. A gente paga ou por estampa ou um percentual do faturamento. Mas sempre tem um, reverte algum benefício financeiro também para essa comunidade para poder trabalhar. Já são mais de 150 mil reais revertidos para essas... Quanto? 150 mil reais. Ah, uma boa quantia, né? Então, quero te agradecer que tenhas vindo aqui. Parabenizar por toda essa iniciativa. E eu quero saber onde que a gente encontra a Monjoá. Ah, você pode nos achar nas redes sociais. E aqui em Porto Alegre? Monjoá Oficial. Em Porto Alegre a gente está na Azenha. E nós temos 72 lojas no estado. Então, nós temos um serviço que é bem bacana, Rando. Eu não tenho tempo para ir na loja pegar o produto. Você entra em contato com a gente. A gente manda o produto na sua casa. Você prova e devolve aquilo que você não vai ficar. A gente leva, busca, tudo certo. Mais ou menos o que eu fazia isso há 30 anos atrás em Novo Hamburgo. Que coisa boa, maravilha. E se quiser seguir, então, e colaborar com esse projeto, você pode seguir com o Monjoá, né? Oficial. Está aparecendo no seu vídeo. Felipe Bender, obrigado por ter vindo. Gratidão. Venha mais vezes, traga mais roupas para mim, né? Serão muito bem-vindos. E que bom que você está calçando a Ativita, né? Ah, é o meu tênis do dia a dia, que eu uso direto. Maravilha. Bom, eu não sei se já está no ponto, mas também tem uma mensagem da Giovanna Antonelli, porque Visano, você sabe, que é uma das outras marcas da calça do Beira Rio. Então, vamos ver a mensagem de Giovanna Antonelli para a Visano. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a mais de 12 anos. Que bom, então. E esse lindo menino, quem é? É o Enzo. Tudo bem? Eu não botei microfone pro Enzo, mas eu quero te perguntar. O Enzo é o teu filho? Sim, o Enzo é meu filho. Que bom, então. E ele veio aqui não pra falar, senão pra dançar. É isso? Isso, ele veio pra dançar. Ele foi escolhido pela Disney? Assim, ó. A escola, a nossa escola foi selecionada pela Disney pra fazer um espetáculo em um dos parques da Disney. Qual dos parques? No Epcot. No Epcot Center. Isso, isso. Que é o do futuro. É o principal, isso. Um dos grandes ali. Sim. E aí, então, é ele e mais um elenco de 22 bailarinos. O Enzo é o mais novo de todos. E algo muito importante, assim, que nós trazemos junto, a nossa missão, a missão da escola é transformar vidas através da arte. E com esta missão, nós temos um projeto social que inclui crianças e jovens com deficiência. Ah, é? Isso, aham. E junto no nosso elenco, nós vamos ter três crianças com síndrome de Down. E seremos a primeira escola do Brasil a levar um espetáculo inclusivo para os palcos da Disney. Que lindo. É muito bom esse tipo de trabalho inclusivo, né? Que também acabamos de falar, né? Sim. também que a Monjoá faz, né? Com os indígenas. Mas também há uma parte da sociedade clamando por participar, né? Desse lindo evento. Quando vai ser essa apresentação? Então, nós fomos selecionados, tá? E nós vamos em janeiro de 2025. Ah, sim. Sim, porque a produção do espetáculo, ela começa esse ano já, né? Porque é um espetáculo a nível Disney. Então, tem que ser algo muito bem ensaiado, muito bem estruturado, né? Bom, o Enzo não para, né? Pode ver que o Enzo não para, né? Tá por um lado, por outro. Por isso que a gente não microfonou. Mas, se você me permite, vamos ver o trabalho do Enzo. Enzo? Enzo Daniel. Daniel Fleck. E pra te seguir, Enzo? Isso, é enzodaniel.fb. É Enzo com dois Es. Então, com vocês, a dança de Enzo aqui no Entramix. Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do calcói Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque E ensaiava o rock Para as martinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa E era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Fim já que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo Sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Pode deixar a cadeira, Bairro Olha, que espetáculo lindo Deixa a cadeira, pode deixar Que espetáculo lindo, né, Deise? Sim Então, o Enzo faz parte do grupo Isso, faz parte do elenco Que bom, então Olha, quero te parabenizar Agradecer que tenhas vindo aqui Entre Amigos E parabenizar, né Por representar Esse lindo estudo Que é a dança, né E que vai mostrar como que os jovens Do Rio Grande do Sul Fazem coisas bonitas pro mundo inteiro Lá nos maiores parques Da Disney do mundo Obrigada, Deise Muito, muito convite A oportunidade de a gente estar Falando sobre esse projeto aqui Pra nós é muito importante Porque o nosso projeto Como a gente diz assim É transformar vidas através da arte Então nós temos muitas crianças bolsistas Então estamos fazendo diversos eventos Em prol de... Como que as pessoas podem ajudar? Assim, ó Nós temos um Instagram, tá Aqui o nome do espetáculo Nós já temos o nome Vamos passar Que é brasileiríssimos.bdf Que é de balé Deise Fleck Então brasileiríssimos.bdf E ali nós estamos colocando as iniciativas Os eventos que nós teremos Pix, pode ajudar Pix, vaquinha Então vamos ajudar Porque tem muita gente que precisa da sua ajuda E você pode ajudar a transformar muitas pessoas A serem felizes, né E quem sabe, de repente Ali da sua casa Você pode ver esse endereço E mandar o Pix Obrigado mais uma vez Obrigado, muito obrigada Pode ficar aqui Porque nós vamos chamar o intervalo Na sequência nós vamos acompanhar as tendências de cabelos Nós vamos saber o que Cris Sambuja achou desse destile inédito Lá na Casa de Cultura Mário Quintana Valorizando a Cultura Indígena E também nós vamos saber um pouco mais dessa amostra Noivas Que vem trazer um sonho para muitas mulheres E que podem ver muitas novidades Numa feira que vai acontecer aqui em Porto Alegre Agora em maio Voltamos em instantes Até já Estamos de volta aqui no Entre Amigos Obrigado pela sua audiência E nós recebendo aqui na nossa sala de visitas A influenciadora digital Cris Sambuja O cabeleireiro, o hairstyle, né Rodrigo Sapão, né E a Bela, né Eu pensei que tu ia vir de noiva, né Para falar de amostra de noivas Você acha? A Eliane Vazkiewicz 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 Bom, até lá peço desculpas É de origem polonesa Eu, descendente de um polonês legítimo, né Teria que saber a pronúncia Mas até o final do programa se acerta Todas as mulheres querem ficar noivas? Nem todas É Cris, tu já casou? Eu já Não, mas casou assim Eu casei É De vestido branco? Com pontas e circunstâncias Sim E lá, tu vai sempre no... Não mostra noivas? Eu já fui algumas vezes Acho super interessante É muito lindo, né Sim Sonho de princesa É o sonho de toda mulher? Eu acho que não Não mais, eu acho Que a cultura vem trazendo mulheres mais soltas Mais livres Mais donas, né Do seu nariz Rodrigo E tu faz a cabeça das mulheres que vão se casar também, né Faço Faço penteados Quem é que normalmente pede um penteado melhor? A sogra? A mãe? A mulher que vai casar? Normalmente São as madrinhas, né Elas gostam de... Elas querem caprichar mais Elas gostam de caprichar bem mais, né Mas a etiqueta não diz que a gente nunca pode ofuscar os noivos? É, mas muita coisa está mudando, né Pois é Mas Eliane A etiqueta, né Diz que nós não podemos nunca usar uma roupa mais chamativa dos noivos Porque são eles as estrelas É isso que a Mostra Noivas também vai mostrar? Exatamente Bom, serei painelista, né Na Mostra Noivas Teremos dois painéis Um deles nós vamos falar especificamente sobre vestidos de noiva e os biotipos femininos Aliado a isso, o segundo momento nós vamos falar sobre o estilo da noiva E como esse estilo, ele influencia em toda a festa, né Desde a escolha do local, né O ambiente Maquiagem, cabelo, né A forma do vestido, tudo isso É um momento muito especial, né Para muitas mulheres é o momento mais importante da vida E para os homens também Para muitos homens sim, também Eles também têm esse sonho Por que você está dizendo para muitos homens Tipo assim Alguns homens não tem Não valorizam tanto esse momento quanto as mulheres Eu acredito Mas essa é a minha opinião pessoal, né Sabe que eu acho que sim É mesmo Eu acho que é uma forma, às vezes De se expressar De colocar para fora, né Todos nós sonhamos com um momento muito especial, né Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que é um momento muito especial aquele, né Sem dúvida Agora, você sabe como que vão os noivos E os convidados Bem Com o carro Da Stonic Quem sabe tudo sobre isso Não é a Cris de São Busco Que ele já andou É ele O Jefferson Fresenal Diretamente da Kesson Motors Da Ceará 370 Fala, Jefferson Bom dia, meu amigo Meu irmão Alejandro Mallo Hoje nós vamos falar do que já conhece Que é do Stonic E a gente vai dizer assim, ó Por um mundo mais colorido Cinza com vermelho Por um mundo vermelho Por um mundo com menos poluição Porque o Stonic Não é só a economia que ele te dá Ele polui menos que um carro Só a combustão Ele é o primeiro carro híbrido da marca Kia E ele tem um modo velejado Que tu roda como se estivesse com o carro na banguela Como se diria antigamente Ele parece que veleja sobre o asfalto É o único carro que tem esta capacidade E esta tecnologia E ele não custa caro Dos carros híbridos Ele é o carro mais em conta A partir de R$ 139.990 Já te dei o bônus de R$ 8.000 Alejandro Que tu conhece Isso é só na Kia Sam Motors Só esta semana Este preço E hoje a gente mudou A gente veio para a loja da Ipiranga Nós saímos da Ceará E viemos para a Ipiranga Porque todo mundo só olha aquela loja Grande na entrada de Porto Alegre Mas é para dizer que a Sam Motors Também está na Ipiranga Que a nossa assistência técnica É aqui na Ipiranga Na avenida Ipiranga 8113 E na avenida Ceará 370 Tu encontra a Kia Sam Motors Valeu Alejandro Um abraço Kia Movement that inspires Valeu Jefferson Olha E realmente ele estava dizendo Uma coisa muito importante Também está na Ipiranga E ali é feita a pós-venda Ou seja Ali é a oficina Que pouco precisa De manutenção Mas lembrando que toda a linha Da Kia tem 5 anos de garantia 1, 2, 3, 4 5 anos de garantia E essa garantia é dada Pela equipe Treinada Pelo Jefferson Sofesional Faz agora Um test drive De toda a linha da Kia Nos dois endereços Na Ipiranga 8113 Ou então na Cerá 370 Tu fez lá ou não? Ainda não Mas foi convidada Para mudar outra propaganda Pois é Mas tu fez um test drive Das roupas Da coleção Sim Da Monjoar Aliás Tu já pensou A gente chamar o Felipe Todo final de semana Para saber Quais são as novidades Diretamente Numa das lojas? Eu acho que vai render Muitos programas Porque a Monjoar Tem muita coisa linda Na loja Tu viu isso? Eu inclusive estou toda vestida De Monjoar Essa roupa é toda Tudo Monjoar Inclusive aqui na minha camisa Na manga A gente tem Que detalhes lindos Sim Que foram criados Pelos Caigangs Ele estava contando A coleção Eclipse Eles são ótimos Na linha jeans Inclusive agora Trouxeram As jaquetas No couro sintético De acordo Eles seguem as tendências De moda Eu não sabia Que tinha até jaqueta Então Tem de tudo Tem calçados Eu vou jogar fora Essa jaqueta aqui E vou usar uma Você traz pra mim Semana que vem? Eu acho que tu faz bem E diz uma coisa Tu que tens Inclusive Um filho autista Que tu também Sempre Batalhasse pela inclusão De tudo O que tu achou Dessa inclusão Dos indígenas Na moda Que tu estão ligada A moda Alejandra Eu estive no evento Te impressionaste E eu me emocionei Demais com o evento A gente abre os olhos Pra enxergar coisas Que passam batido No dia a dia E me emocionei Principalmente Quando a Luana Que foi a mestre De cerimônia Lá do evento Que é uma indígena Comentando sobre A invisibilidade deles Que estão aqui Tão pertinho Em Canela E no Parque Nacional E a gente Muitas vezes Não sabe que eles Estão ali Uma família enorme Eles tem aquela cultura A Monjoar A Monjoar Muito grande Muito grande Muito significativo De noivas Casamentos No mês de maio Então segue aí Sendo uma tendência Maio também Por ser dia das mães Também essa referência E das mães E das noivas Das noivas Porque depois de uma noiva Ou antes Pode ser uma mãe Você é especialista em cabelo feminino Masculino Rodrigo Nos dois É O que que te levou A ser um Hairstyle Ah então Eu tinha uns 19 anos E aí me Faz tempo isso? Faz tempo Faz 20 anos E aí você queria Não Não queria Eu fui lá Ser modelo de corte masculino Num salão grande Aqui de Porto Alegre E aí uma Porque você tem um rosto Diferente também Para um corte Tinha barba na época? Não E aí me chamaram Perguntaram se eu estava fazendo alguma coisa Se eu não queria ser assistente Lá dela Eu não estava fazendo nada Mas elas Duas E você também está querendo saber Quais são as novas tendências Porque está chegando Uma nova temporada E sempre há uma mudança Você trouxe alguma coisa Para a gente ver? Trouxe Trouxe alguns cortes Para a gente dar uma olhada Eu trouxe bastante cortes curtos Que estão saindo bastante Esse cabelo então? Está saindo bastante Cabelos com bastante movimento Cabelos mais curtos Eu separei bastante Chanel Parece um chanel isso aí Sim Cabelos com alongamento Mais curtos Com alongamentos Mais na frente Esse é o cabelo da Eliane Parece Lindo Cabelos sem marcações Mas de cor Rodrigo Eu estou vendo muito cabelo curto As mulheres estão cortando o cabelo? Estão cortando o cabelo Estou tendo bastante procura Para fazer bastante mudanças Elas me procurando o cabelo Elas me procuram para o encerramento de um ciclo Um começo de um outro Isso tem a ver também com a mulher mais executiva? Acho que pega em várias áreas A mulher está gostando bastante dessa parte de mudanças Mas o cabelo então quer dizer que faz parte de um comportamento E uma radiografia Uma fotografia do que a pessoa está vivendo nesse momento? Com certeza E você que faz tudo isso? Eu procuro bastante conversar bastante com a cliente antes Fazer uma avaliação Saber o que está acontecendo com ela Bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já Porque ainda temos mais assuntos Temos também a cantora que Cantou especialmente para a comitiva brasileira Presidida pelo presidente Lula Lá em Abu Dhabi E você sabe que é gaúcha? E você sabia que ela já foi modelo minha? Contamos os detalhes na sequência Até já Estamos de volta aqui no Entre Amigos Com a influenciadora digital Cris Sambuja Rodrigo Sapão E a consultora da... Consultora de imagem Consultora de imagem Da... Mostra que toda mulher quer E todo homem quer? Toda mulher quer e todo homem quer Ah Porque então é noivas e noivos Não teria que ser os dois? Ou só tem para a mulher os detalhes? Não Existe também alguns estandes específicos para o público masculino Sim E tem muita coisa que é decidida também em conjunto, né? Então buffet, decoração Os noivos também são bastante atuantes, né? Em algumas decisões de casamento E para aquela pessoa que está agora em casa, né? Está querendo uma dica muito especial para Não fazer alguma coisa errada no casamento, né? Qual a dica que você passa? Primeiro, antes de qualquer coisa Eu sugiro, recomendo o olhar para dentro O autoconhecimento Pode soar estranho Mas a gente entende que o casamento Ele é muito... É uma influência do que é a personalidade dos noivos, né? Em especial da noiva Então noivas de estilo mais moderno Mais descolado Tem a tendência a fazer cerimônias da mesma forma Noivas que têm esse perfil mais tradicional Mais elegante Também tem essa tendência, né? A direcionar a festa do casamento Vestido, decoração Para uma festa muito tradicional também Rodrigo, para aquela mulher que agora em maio Decidiu então casar, né? Está indecisa em que tipo de cabelo fazer Qual o cabelo que você acha que Poderia ser uma tendência Ou não tem tendência para a noiva? Então, como comentou aqui, né? Depende muito da personalidade da noiva, né? Depende muito dela saber Como ela vai querer o casamento dela E tem penteados mais clássicos Tem penteados mais contemporâneos Tem mais ousados Você é hair style? Você é cabeleireiro? Ou você é psicólogo? Ah, eu acho que é Desculpa a brincadeira Mas quando uma pessoa senta às vezes na tua cadeira Às vezes começa a abrir e se abrir E eu acho que todas essas informações Fazem parte também de um trabalho Que pode levar a um resultado bem melhor, né? Com certeza Acho que o mais importante de tudo É essa conversa quando ela chega E senta na cadeira, né? Essa avaliação Saber o porquê daquela mudança Acho que toda a informação que ela te passa Tu vai formar uma consultoria boa Para fazer um cabelo ideal Para aquele tipo de pessoa Cris, eu queria voltar ao assunto da coleção Valorizando a cultura indígena do Monjoá Que eu te vi muito impressionada também Pelo respeito que eles tiveram com os indígenas Que normalmente não são chamados para muitas marcas Para muitas lojas E de uma forma, não sei se inédita Mas pelo menos eu nunca tinha visto Deu uma valorização tão importante E num tamanho de lojas São 72 lojas, né? Sim Eu acho que foi um casamento perfeito E foi assertivo pelos dois lados O convite da Monjoá E a oportunidade deles De também mostrar o seu trabalho Conseguir abrir, falar Se pronunciar e deixar de ser invisível Como eles tinham dito Eu acho que foi um casamento perfeito Foi super assertivo Sabe que quando eu te vi lá No evento da Casa Cultura De Mário Quintana Eu vi quanto que essa coleção tinha a ver contigo Sim Porque eu conheço a Cris Há muito tempo Graças a Deus Eu sempre chamo de sobrinha, né? Sim Que eu considero do meu coração E eu dizia assim Quanto que as pessoas, às vezes Por não te conhecer Podem fazer uma avaliação De que você é apenas uma influenciadora Né? E tá sempre bonita Né? Então Tem muito a ver com o trabalho que tu faz De inclusão Sim Um trabalho de respeito Sim Tu tens um trabalho de respeito muito grande Eu tô Eu já sou veterana do mercado digital Alejandro, como tu sabe Quanto tempo? Tu me deu oportunidade lá em 2015 Quando eu tava começando E que ninguém nem sabia como eu era Né? E quem eu era De também me mostrar E contar um pouquinho mais sobre a minha vida Eu tava conversando com a Nath hoje Que ela me conheceu há pouco tempo A Nath é a assessora da Monjoá Da Monjoá Ela é do marketing Que tá acompanhando o Felipe aqui E ela também agora veio a me conhecer e saber que Né? Que a Cris Azambuja vai além do look do dia ali no Instagram Que bom Né? Que eu sou mãe, mãe de três, avó Que eu sou mãe de um menino autista É, mas eu sou muito feliz Porque além da Cris Eu tenho o privilégio também De ter conhecido essa menina Que vai participar a seguir do programa Diretamente da Abu Dhabi Onde ela se mudou E ela muito jovem Participou da minha equipe de modelos Né? Eu tinha uma equipe de modelos Em Novo Hamburgo e São Leopoldo Que inaugurou os shoppings de Novo Hamburgo E outras marcas, né? E a mídia fazia parte disso E um dia ela veio e me disse assim Vou te abandonar E digo, por quê? Vai pra outra equipe? Não, jamais faria isso Ela deixou por amor, né? Ela se apaixonou por um músico E ela, então, eu disse assim Vai atrás da tua felicidade Hoje ela está em Abu Dhabi E ela como cantora, né? Que se descobriu Cantou, né? No palácio em Abu Dhabi Vamos acompanhar? Fala, mídia Olá, meu querido Alejandro Malu Grande prazer em falar contigo Amigo de muitos anos Eu aqui hoje Comemorando Celebrando 30 anos de carreira na música E tendo uma oportunidade Maravilhosa de cantar Pela primeira vez Uma brasileira Cantando no palácio presidencial Em Abu Dhabi Numa cerimônia oficial Numa recepção Onde o Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahian Ofereceu um banquete Ao presidente Lula E a sua esposa Janja Bem como Algumas autoridades brasileiras E autoridades emirates Aqui locais E foi muito legal Pra mim Foi um motivo de muita honra Ser a primeira brasileira A estar naquele local Naquele palco Cantando a nossa música Que é tão rica E tão maravilhosa Eu fiz uma apresentação Junto com um cantor Aqui em Emirate E também com uma orquestra De músicos árabes Então foi pra mim Um momento maravilhoso Da minha carreira Que, né? Celebrando esse aniversário Aí de 30 anos Em 2023 Em breve vou estar aí No Brasil Prometo que em julho Estarei no Brasil Fazendo um show especial Provavelmente em Porto Alegre São Leopoldo E Novo Hamburgo São as cidades Que eu já estou Em negociações Pra fazer um espetáculo De aniversário E conto com a presença De vocês A audiência Do Alejandro E toda a companhia limitada Desse programa É maravilhoso Eu quero dizer Que Como me foi perguntado A respeito do café Como é o café da manhã Aqui nos Emirados Gente É muita fartura Os árabes Têm aquela coisa De mesas Fartas Exuberância Muitas frutas Muitos legumes Muitas comidas Inclusive No café da manhã Além do café árabe Muito chá Então assim É uma riqueza É uma coisa linda O café da manhã Aqui nos Emirados Árabes Os cafés tradicionais Temos também cafés turcos Né Então assim É sempre um prazer A gente aqui Gosta muito Principalmente as mulheres Né Gostam muito De se reunir Nos cafés Pra compartilhar experiências As mulheres expatriadas Então eu já tenho Uma grande turma Que a gente se reúne Toda semana Pra pelo menos Uma vez por semana A gente se reúne Pra tomar aquele café Maravilhoso Em algum local especial Aqui na cidade Então É isso aí Eu gostaria de agradecer Por terem Me contatado Pra fazer esse depoimento E dizer que é um prazer Feliz em poder mostrar As belezas Aqui da região Do Oriente Médio Um beijo no coração E espero vocês em julho Aí em Porto Alegre São Leopoldo e Novo Hamburgo Pra curtirem o meu espetáculo Falou? Beijão Beijo Mídia Olha Quantas coisas boas Quantas lembranças Quantas vezes Carreguei você Num fusca Então Que coisa boa Boas lembranças Da vida Bom Palavra final A Mostra Noivas Acontece agora em maio Acontece em maio Dia 19 de maio Então nós teremos Dois painéis Como eu falei Vou falar sobre Vestidos de noiva Biotipos femininos E sobre o estilo De cada noiva Pra conduzir A organização Do seu casamento Espero todos lá também Pra me prestigiar Eu só quero saber Mais novidades Então Esse cabelo Mais curto Que lembra muito O Chanel A gente tem que Falar de história Porque tudo tem um porquê Então Chanel foi Uma mulher muito Arrojada Foi uma das primeiras Talvez A mostrar o pescoço Essa questão De cortar o cabelo É mais por sensualidade Ou por liberdade Eu acho que É as duas coisas E também A facilidade Hoje acho que a mulher Ela procura uma facilidade maior No arrumar de manhã Não se ajeitar Isso também abrange No médio No longo Mas tem cabelos Que precisam ser mais práticos Que otimizem O tempo da mulher No dia a dia Que isso é muito importante Cris Quando você vê Uma coleção De tanto respeito Quando você vai fazer Um post Você pensa mais Nessa cultura Na moda Como que associar As duas coisas E que as pessoas Possam também Chegar a essa cultura Através da moda Alejandro Eu crio Conteúdo Eu faço os vídeos Faço as fotos Mas eu acho Que a comunicação Eu estive na loja Eu conheci o produto Eu estive no evento Então fica fácil De aproximar o cliente Com a marca E abrindo meu coração Mesmo Como eu fiz De contar O que eu vi O tratamento Da Monjoá Com o povo indígena Então Eu acho Você viu verdade Sim Eu estive lá E achei belíssimo Foi um espetáculo Bom Eu acho que assim Já ficamos De falar tudo Mas O que não deve faltar Para uma noiva Nesse momento Que de repente A gente está pensando Em se casar Né É a parte interna Ou a parte externa Mais importante Sempre a parte interna É o mais importante Né O que tem que ser resolvido Primeiro É um passo Muito importante Para muitas mulheres É o momento Assim como a maternidade É o momento Mais importante Da vida Então é um passo Que ela precisa ter Consciência Né E Tem que estar muito claro Esse movimento Que ela vai fazer Do casamento De se unir A outra pessoa Então é importante Que isso esteja muito claro Dentro do coração Dela também No próximo programa Estaremos falando De maturidade Se hoje falamos Né De uma coisa tão importante Que foi um Menino Enzo Dançando Nós vamos falar De maturidade No próximo programa Tem uma pessoa Muito especial Que vai me falar Somos uma fórmula De sucesso Sim É a Laura Fala Laura Alô amigos Quero hoje Nesta tarde Meia chuvosa Aqui do sul Deixar um recadinho Para todos Eu tenho a oferecer Para vocês Uma sigla De sucesso Que Que P P C Então Que É querer Agora vamos ao P Que significa P Significa o seguinte Posso Se eu quero Eu posso Não é verdade? E A última E muito importante É consigo Ora O consigo Se eu estou Nesta Faixa Que consigo É porque você Já está Vitorioso Já está Com sucesso Então Sonhe Bastante E procure Realizar Os seus sonhos Querendo Podendo E conseguindo Desejo a todos Sucesso Nos empreendimentos E felicidade Na vida Não é a toa Que cheguei Aos 90 anos Quase Lepta E facenda Gosto muito De moda Sou muito Alegre E rio Bastante Até logo Para vocês Um grande Beijo Olha E a Laura Estará Eu não queria Só no vídeo Eu queria Aqui com a gente Para aprender Muito Você viu Quanto que a gente Tem que aprender Com tudo O Entre Amigos É um programa Inclusivo Sim Todo mundo Se vê aqui Um programa De conteúdo Que todo Final de semana Espera você Simplesmente Para tomar o café Não É para compartilhar Muitas coisas Positivas O Entre Amigos Tem essa missão Todo sábado Todo domingo E durante toda A programação Da Band E você nos acompanha Na tela da Band E no Youtube Band RS Quando você quiser Tenho certeza Que esse programa Tem sido Muito bom Para todos nós Muito obrigado Pela sua sintonia Quero agradecer Vocês por terem vindo Obrigado a todos vocês Também Nós nos encontramos No próximo final de semana Para compartilhar Bons momentos Uma agenda positiva Como talvez Não exista em outro canal Mas você me escolheu E escolhi você Nós nos encontramos No próximo final de semana É claro Na tela da Band Bom final de semana Tchau para vocês E até o próximo encontro